Nós queremos que no período matutino nós conseguiremos fazer toda a parte de instrução com a ativa das testemunhas enroladas, três vítimas e duas testemunhas, são cinco pessoas em total e na sequência o interrogatório do denunciado e no início da tarde já terão início os debates. Então há possibilidade de réplica e tréplica, isso pode estender um pouco os debates, mas eu creio que no máximo até as 20 horas o julgamento deve estar concluído.